Ele não tem grupo nenhum, ele sabe o que acontece com os pichadores, porque ele já foi pichador, não foi? Isso, exatamente. E você me disse que a cidade mais pichada do mundo é Nova York. E a segunda? São Paulo. Agora, o que acontece com os pichadores em Nova York quando eles são pegos pela polícia? São presos. Presos? Presos. Vão para a cadeia? Isso. E o que acontece com os pichadores brasileiros quando eles são pegos pela polícia? Acontece isso também, mas tem uma certa... Tolerância? Tolerância, isso. Mas na maior parte das vezes não vão pagar a cadeia? Não, não. E o que fazem com eles, os policiais? Às vezes acabam pintando com a própria tinta deles mesmo e acabam liberando, ou levam para a delegacia. Sim, mas quando levam para a delegacia fica duas, três horas e vai embora? Isso, depois é liberado. Agora, nos Estados Unidos, em Nova York, é a cidade mais pichada e grafitada do mundo. Isso, porque a pichação com letras e o grafite através da forma, desenho. Quer dizer, pichar é quando faz letra. Isso. Quando faz assim, eu te amo, é pichar. Exatamente. E quando faz o desenho, aí é grafite. Grafite, a forma, o desenho, né? Mas tanto o pichador quanto o grafiteiro, se for pego pela polícia, vai preso. Não, o grafiteiro já tem um respeito. Também em Nova York? Não, em Nova York é proibido também. É proibido. É proibido, não pode. E mesmo sendo proibido, é a cidade mais grafitada, quer dizer, tem mais figuras e mais letras do mundo. Exatamente. Agora, São Paulo, você inclusive conseguiu com a prefeiteira Undina, e com toda certeza vai conseguir com o Paulo Maluco, evidente, você pode grafitar em locais apropriados, é isso? Isso. E não acontece nada com você? Não, não, pontos, viadutos, o nosso trabalho já é respeitado hoje em São Paulo. Muito bem. E você então é um artista urbano, de rua. Mas como é que você ganha dinheiro? Você é um rapaz que tem quantos anos? Tem 26. E você começou como pichador? Isso. Agora, uma coisa que me chama a atenção, é que quando a gente pega uma casa que tem assim uns dois ou três andares, não tem nenhuma escada, e lá em cima, lá na beirinha do telhado, na beirada do telhado, está lá uma palavra escrita, ou um garrancho feito. Como é que os pichadores chegam até lá em cima? É, através de cabo de aço, através do vizinho, vão subindo nos muros, né, vão escalando a casa, né, aí em cima do telhado eles debruçam e fazem a letra ao contrário, com rolinho ou spray. Agora, esse spray não custa dinheiro? Custa, custa um dinheiro. Quanto custa um spray? Ah, está por volta de 80 mil cruzeiros. 80 mil cruzeiros, um spray? Isso. E um pichador gasta o spray numa noite? Ah, gasta vários. Um pichador só? Ah, gasta vários. E qual é a razão, agora, os pichadores são meninos de 15, 16, ou também há pichadores de 25, 28, 30 anos? Não, geralmente são adolescentes. São. E por que essa vontade de pichar? Qual é a razão de um garoto pegar um spray, gastar 80 mil cruzeiros e sair pichando? Qual é a razão? Hoje em dia, eu acho que é uma competição, né? Que são vários pichadores e cada um quer ter mais pichações que o outro, né? Então, acaba sendo uma competição para ver quem é mais audacioso. E os pichadores atuam mais durante o dia ou durante a noite? Durante a noite. E que parte da noite? De madrugada? De madrugada, à noite. E se amanhã a polícia municipal ou a polícia militar resolver prender e colocar na cadeia os pichadores e os grafiteiros, conseguem terminar com eles ou não conseguem? Eu acho difícil, porque eu acho que isso não é um problema de prender a pessoa. Eu acho que é um problema de condicionamento cultural, né? A pessoa, quando entra na escola, a primeira coisa que ela aprende é escrever seu próprio nome. E com a lata de tinta na mão, o primeiro impulso que ela tem é escrever seu próprio nome. Se tivesse oficinas culturais para ensinar essa moçada a estar desenvolvendo um trabalho artístico, eu acho que seria melhor. Ok, eu concordo com você. Eu concordo com você. A explicação é lógica. Mas não temos. Então, não temos. Então, o que acontece com o prefeito de Nova York e o que acontece com o prefeito de São Paulo ou de uma outra grande cidade, que diga, eu quero a cidade limpa, eu não quero mais pichadores na cidade. Pronto. O que acontece? Ele tem condições de colocar a polícia e prender todos eles e colocar, enfim, da cadeia e acabar com os pichadores em Nova York? Acredito que não. Que só o incentivo cultural pode fazer isso terminar. Quer dizer que a própria polícia de Nova York não consegue fazer isso? Não, é impossível. Porque são milhares, né? Isso, muita gente, é impossível. Você acha que são milhares de pichadores? São milhares. Milhares? Não é exagero? Não, não é exagero. São mais de mil? São. Quer dizer que se pudesse contar o número de pichadores em São Paulo, capital, durante uma madrugada, seriam mais de mil? Com certeza. Quer dizer que o consumo dessas latas, né? Dessas latas, é um consumo grande, mas por causa dos pichadores. Grande, isso. E também eles usam o rolinho, né? Com cal, com aquele rolinho de pintar portão, também acabam usando o que acaba sendo mais barato. Bom, e você começou como pichador, passou a ser grafiteiro e hoje você é um artista urbano. Isso. E você não ganha dinheiro fazendo grafite, você ganha dinheiro porque as pessoas, pelo que você me contou, as pessoas veem o trabalho, provavelmente você assina ou deixa o telefone, é isso? Isso, assino. Assina. Assina. E aí, como é que vão descobrir? Qual é o seu nome? Juneca. Juneca. É bom, então você faz um, você pega um muro, você faz uma grafitagem, que ele faz algumas figuras e bota lá, Juneca. Aí passa um industrial, ou passa um homem de agência, vê o seu trabalho e fala Juneca. Como é que vai saber quem é o Juneca? Porque às vezes a gente tem oportunidade de estar falando, como hoje em outros programas, então a gente sempre divulga um telefone, um nome ou as próprias emissoras que têm o nosso contato, né? Então geralmente as pessoas ligam numa emissora, no SBT, ou em qualquer outra emissora. E perguntam quem é o Juneca? Isso. Aí o telefone, qual é o seu telefone? 562-941-7-212-07-412. Ok, 562-941-7. Ok. Então aí o Juneca aparece e não vai fazer a grafitagem no muro. Ele vai fazer um anúncio, né? Vai fazer um desses anúncios que depois são colocados com florescente, aí faz um trabalho mais perfeito. Isso, artístico, cenários, capa de disco, casas noturnas. Entendi. Então é assim que você ganha a sua vida. Obrigado. Ok. 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 Muito mais se me chamarem de boy, por quê? E vocês não sabem como isso me dói Trabalho o dia inteiro, feito um desgraçado Na verdade estou ficando, é revoltado Chega o fim do mês, é uma bicharia O que eu queria mesmo ser, é o filho do faria De manhã bem cedo, eu pego o trezão Pra conseguir o lugar, levo vários empurrões E quando já estou sentado, estou numa bomba Que tem todo o meu lado, fui uma bicha loira Uma bicha loira com uma cara de pau Olhou para mim, mas que boyzinho legal Não sabia ela da minha situação Tava mais pro mendigo, do que um pregoesão Chego lá no trampo, e aguento meu patrão Secretárias descaradas, e amolação Minha mina me pediu, e eu não sabia o que dar Uma blusa ou calcinha, não consigo nem comprar Será que ele foi com minha cara? Quem? Ele? Pedro de Lara Se ele foi com minha cara muito bem Ele não é bobo, muito menos meu amigo Leon Lobo Wagner Monte também entrou no nosso clima Juntamente com a sua esposa Sônia Lima O rap de repente, se torna mais presente e influente Pra animar toda essa gente Silvio Santo, obrigado pela oportunidade O hip hop de São Paulo, agradeço ao show Muito obrigado a vocês todos, muito obrigado pelo improviso, muito obrigado pela fotografia O Silvio Santos, até que o Silvio Santos tava caprichado aqui É o Silvio Santos depois da lua de mel, né? Ok, muito obrigado 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 Obrigado